Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o dia do Cana e Cana do Chapado e o que vocês pra mais um do nosso Modo Carreira. E é isso aí, pessoal. Antes de começar aquele jogo básico que quer comprar seus FIFA coins, compre com o pessoal da Big Boss Games. Eles vêm coins pra Play 3, Play 4, Xbox 360 e Xbox One. Você pode pagar até 18 vezes no cartão e a entrega é extremamente rápida e segura. Então é isso aí, comprem suas coins com o pessoal da Big Boss Games. Eu recomendo. E vamos lá, antes de começar o vídeo de hoje, vamos dar uma olhada como é que tá a nossa tabela aqui. Da nossa segunda divisão aqui. E olha lá, estamos atrás do West Bromwich ainda. Estamos aí 4 pontos atrás, infelizmente. Mas, como eu falei, a gente também tá 4 pontos na frente do Cardiff City. Então, é mais ou menos, mais ou menos ali estamos bem colocados. O que nos resta é ganhar todas as outras partidas. Deixa eu ver ali, acho que faltam umas 11 partidas ainda do campeonato. Então, dá sim pra ganhar tranquilamente, mas a gente tem que fazer um esforço um pouco acima da média. Tentar ganhar todas as partidas da partida agora. E é isso que a gente vai tentar fazer a partir desse momento inicial aqui, que é essa partida contra o Bolton. Vamos lá, vamos jogar contra o Bolton e vamos tentar arrancar a cabeça dos jogadores deles e comer todo o conteúdo de seus corpos para adquirir força e reinar sobre a segunda divisão. Vamos lá. E é isso aí, vamos lá. A bola vai rolar aqui para o jogo contra o Bolton e vamos tentar a vitória, como eu falei, que é extremamente importante. Vamos, 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 vamos. Ó o cruzamento na área, tira Evina. Tira daí, tira daí, tira daí. Esse Davis é bom, esse Davis é bom. Fechou! É, é, é. Só porque eu falei que a gente precisava vencer, né? Puta merda, cara. Essa é a bola. Ó o Tyson, que bolão para o Bennett, meu Deus! Tirou muito bem a zaga, hein, mas que bolaça que foi essa. Olha lá. Nossa, tirou bonito. Vai, Robinson. Vai, Robinson. Vai, Robinson. Cruzou! Puta, goleiro. É gênio ali, hein? Cê é louco? Isso aí, só acerta, só acerta. Ai, tocou, tocou. Bateu! Puta que pariu! Não pode ser, cara. Só porque eu falei que a gente precisava da vitória, velho, que puta chute foi esse. Olha lá. Vem fechando. Não deixa eu chutar, não. Vocês viram o que aconteceu antes. Boa, Pelé. Vai. Nossa, quem é esse cara, velho? Vamos lá. Olha isso, cara! Jesus da amada. Vamos lá, Bennett. Vai. Vai, Bennett. Caramba, quem é esse Riley, velho? Bennett. Cruzou bonito pro comando. Passou reto por todo mundo. Vamos lá, Eunita. É duende. Boa bola pro Eunita. Tocou. Pro Tyson chegar batendo pra fora. Botou a bola bonita. Isso aí. Virou bem pro comando. Ajeitou aqui. Opa! Que isso, juiz? Penalidade! Boa, Evina! Isso aí, cara! Isso aí! Aproveita que é burro esse zagueiro dele. Pelo amor de Deus, hein, Hailey? Muito trouxa. Caiu no dream do Evina ali. Toma ali. Vamos lá. Se preparando o Robinson. Tá travando aqui o... A partida. Vamos lá, Robinson. Vamos lá, vamos lá. Calma. Eu vou deixar passar toda a animação. Eu quero ver quem bate melhor dessa vez. A última vez eu botei o Tyson. Ele bateu pra fora. 67. É ele mesmo. É tu mesmo, Robinson. Vamos lá. Se preparou. Foi lá. Bateu, galera! Do lado. Bola pro outro gol do Robinson. Pega a bola que a gente tem que empatar e ganhar essa merda. Olha o passe pro... Eita! Vai, vai, vai! Ai, puta que pariu! Só fechar aqui, ó. Dá a lateral pra ele. Dá a lateral pra ele. Isso. Boa, boa. Tirou. Tranquilidade. Agora tem que fechar. Agora tem que fechar. Isso! Boa, Ranchu! Boa, Pelé. Meu Deus! Não, velho! Para com isso, velho! Que time cagado do caralho, velho! Que merda, cara! Olha ali, velho. Ah, caralho, viu? Vai, 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 vai. Isso. Zagueirão, o que você tá fazendo aqui, zagueirão? Isso, o Abaro. Nossa, toque perfeito, o Abaro. Olha lá, trocou de jogador sozinho. Vamos lá. Passou! Mais um! Mais um! Boa, Ionita. Olha o Comand. Bateu! Boa, boa. Ajeitou pro Sepitelli. Bateu bonito, bateu no meio do jogo. E acaba o jogo 4x1 pro Bolton. E, né? Eu precisava ganhar, né? É o que eu falei no começo do jogo, né? Tomei no Rabicho. Tomei no Rabicho. Que merda. Mas vamos lá, direto pra segunda partida aqui contra o Blackpool. E vamos ver se contra o Blackpool a gente consegue ganhar, né, cara? Pô, tá difícil. O Mason já voltou aí. Eu não tinha visto isso na última partida. Eu esqueci de olhar. Mas ele voltou. Então o Robinson vai pra cá. O Ionita, perdão. Não é o Robinson, não. É o Ionita que vai pra fora. O Mason joga aqui no lugar do Robinson. E aí sim. Tá aí o nosso time. Eu vou tirar o Bennett. Vou botar o Bilal aqui. E... E o Stanek também, no lugar do Pesoli. Que o Pesoli não fez muita coisa. Pra ser sincero. Vamos lá. Vamos pro jogo. E é isso aí. Vamos lá. Vamos ver se dessa vez a gente consegue a vitória. Porque da última vez a gente conseguiu. Foi uma bela nabada. E é isso aí. Bora pro jogo. Mason. Ó o Mason batendo colocado. Meu Deus do céu. Como é bom ter um jogador de classe no time, né, cara? Como faz falta. Travando, travando. Porra. Tira. Pô, o Stanek. Porra, o Evina. Olha lá, hein. Boa joelha ensaiada. Meu Deus. Meu Deus. Horn Chu. Horn Chu. Não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Boa. Pra ele. Tá lá. Que jogada. Foi com a... Domina, domina. Isso. Na calma. Boa, com a... O Pelé. Vai de reto, Pelé. Putz. Pegou o goleiro. Vai, Pelé. Ah, vem Bilal. Ah, o cara chegou bem ali. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Meu Deus. Meu Deus. Boa, Stanek. Tira daí. Ah, valeu. O Bandeirinha não teve dúvida nenhuma. Vai, vai, Robinson. Vai, Robinson. Uh. Valeu, valeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus, meu Deus. Pra fora. O time tá fazendo de tudo pra desempatar. Isso, abre espaço. Vai abrindo. Isso. Isso. Não, perfeito. Gol. Gol. Mais um gol deles, quer ver? Só está impedido. Vai, vai, vai. Que bolão. Vamos pro empate. Vamos pro empate. Vai. Ó o comando. Ó o pênalti. Putz que pariu. Eu só faço gol de pênalti nessa merda. Vamos lá, Mason pra cobrança. Bateu. Gol. Pega a bola que dá pra gente tentar ainda alguma coisa. Vai, vai, vai. Comemora. Isso aí. Valeu, Mason. E acaba o jogo. Empate. Puta merda, viu? Cara, eu dominei o jogo o tempo inteiro. Aí tomei o golzinho lá, ó. Ah, mano. Que saco, velho. Que saco. Eu tomei o gol. Peraí, velho. Eu tomei mais chute, né? Porque depois que eu tomei o gol, velho. Veio uma chuva de ataque do meu adversário que estava foda de controlar, viu? Estava foda. Estava difícil. Mas é isso aí. Mason, melhor em campo foi o meu goleiro. O Stanek fez nove defesas. O dele fez dois. Caraca. Isso tudo naquele curto período de tempo ali. Pra você ver, o Stanek foi mestre. E tá aí o Mason, como sempre, é o nosso grande jogador, né? Complicado. Complicado, velho. E é isso aí. Apesar de ainda estarmos quatro pontos do terceiro colocado, agora o Wes Bromwich tem só sete pontos a mais que nós. Sete. Ai, que bosta. É muita coisa. Vai ser difícil, difícil, difícil da gente conseguir chegar junto. Até é difícil chegar junto. Passar, então, é mais difícil ainda. Mas, né? Ainda dá. O sonho ainda está vivo. Vamos tentar. Vamos tentar melhorar o nosso jogo. A gente jogou mal essas duas partidas aqui. E é isso aí. Vamos tentar melhorar o nosso jogo pra gente conseguir chegar lá e ser campeões aqui da segunda divisão. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra me ajudar na divulgação do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais!